O primeiro elemento da primeira mensagem angélica, digno de nota, é TEMEI A DEUS Parece um tanto vago e, ao mesmo tempo, um tanto amplo e abstrato. O que é temer a Deus? Bom, na vigília que fizemos em Itaparubo, dia 29 de junho, leste de Minas, nós abordamos amplamente sobre esta parte das três mensagens angélicas. O que é verdadeiramente temer a Deus? O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Nós avaliamos, na apresentação anterior, o verso 6, onde indica que um anjo voava pelos meios do céu, tendo o Evangelho Eterno, o qual deveria ser proclamado a toda nação, tribo, língua e povo. Esta mensagem era uma mensagem urgente e deveria ir ao maior número de pessoas possível. Na verdade, não proclamar a mensagem do Evangelho Eterno é egoísmo. Seria equivalente a se aproximar o perigo, eu sei que o perigo está vindo, e eu pego a minha família ou eu só e fujo e ignoro o sangue daqueles que vai ser derramado. Se eu não proclamar o Evangelho, eu vou estar, em outras palavras, fazendo isso. Eu vou estar permitindo que outras pessoas venham à perdição. Então, é o nosso dever, ou pelo menos daqueles que conhecem o Evangelho, o Evangelho Eterno, é o dever de tal pessoa proclamá-lo ao maior número de pessoas possível. Ah, mas e se as pessoas não aceitarem? A nossa parte fizemos, e o sangue da pessoa que não aceitou não vai cair sobre as nossas cabeças. Ezequiel, no capítulo 2 e também no capítulo 3, Deus dá uma ordem ao profeta. Ezequiel, vá à minha casa, Israel, e proclame a eles o Evangelho. Quer ouçam, quer não ouçam, mas você deve proclamar o Evangelho. E aí o próprio Deus já empatiza, eles não vão ouvir, mas proclame a si mesmo. Então, como conhecedores da verdade, Deus nos dá uma ordem imperativa de que nós devemos anunciar a todo semelhante meu, e quem é meu semelhante? Todo aquele que não é eu. Todo aquele que não é eu é o meu semelhante. Então, a todas as pessoas. Porque existem pessoas que nós olhamos e elas são tão destituídas de qualquer coisa que nós não temos ânimo de apresentar o Evangelho pro cidadão. Mesmo que as circunstâncias pareçam infrutíferas, mesmo que as evidências militem contra a razão, dizendo que a pessoa não vai aceitar, devemos levar o Evangelho às pessoas. Eu me lembro, quando eu morava no Rio de Janeiro, você conheceu o Ramon Pastor Elias, aquele pessoal lá daquele projeto? Esse Pastor Elias tinha um projeto muito lindo. Ele recolhia pessoas drogadas na rua e ele tentava, então, reabilitar essas pessoas. E ajudamos ele dois anos. E quando saímos pra Cracolândia, pra esses lugares, pra poder recolher essas pessoas, nós divisávamos indivíduos que a razão comum dizia, essa pessoa aí não adianta nem retirar da rua, porque não vai dar em nada. Pessoas desfiguradas e destruídas. É claro que os resultados eram pequenos, mas existiam resultados. Eu me lembro que em dois anos, pelo menos umas 30 pessoas, das muitas que foram levadas pra aquele lugar, desceram as águas batismais, plenamente reabilitadas. Então, os frutos existem. Os frutos existem. Por isso que a ordem de Deus, para nós, é que devemos anunciar a luz do Evangelho a outros. E este anjo estava fazendo isso, levando a mensagem a todas as nações, tribos e línguas. E nós sabemos que este anjo aqui, na verdade, representa um mensageiro. E nem sempre, na Bíblia, um anjo vai representar um anjo mesmo no céu. Na Bíblia, João Batista, que foi um profeta, é chamado de anjo. O meu anjo vai adiante de mim. O profeta Isaías é chamado também de anjo, simplesmente por ser um personagem especial, com uma mensagem especial, uma mensagem angelical. Então, esta mensagem foi dada ao homem, e ele deveria proclamar a todos os seus semelhantes. E aí, o verso 7, esse anjo, ou este mensageiro especial, seguiu dizendo com grande voz. E aí, nós temos o primeiro elemento que nós vamos analisar nesta segunda parte. Temei a Deus. Temos a segunda parte, para momentos futuros, e dá-lhe glória. Por que que deveriam as pessoas temer a Deus e dar glória? A outra parte do versículo responde, porque é chegada a hora do juízo. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, ele diz, Todo homem vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Quer seja justo, quer seja injusto. Romanos 3, 23 diz, Todos pecaram e destituídos estão da glória de Cristo. Pelo fato de todo homem, um dia, nem que seja uma vez, ou seja lá quantas vezes for, tenha cometido pecado, ele vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí ele vai ser absolvido ou condenado. Mas todos nós teremos um dia que tratar com o nosso Deus. Sem exceções. Então as pessoas deveriam temer a Deus e dar glória, porque o juízo tivera chegado. E nesta oportunidade, eu gostaria de analisar com vocês somente este primeiro fragmento, que é ordenado. Temei a Deus. A palavra temor, ela no conceito gramatical, pode ser um tanto limitada. No entanto, no aspecto bíblico, ela é ampla em suas definições. Então nós vamos estudar o que seria temer a Deus. Porque esta foi a primeira ordem dada nesta mensagem especial, a última mensagem a ser dada para a humanidade. Justamente essa parte, Maxwell, foi escolhida para ser o primeiro. Temei a Deus. Então temer a Deus é algo muito importante. Não temer por medo ou temer esperando uma recompensa. Temer por amor. Temer por reverência. Temer porque Deus disse que nós devemos temê-lo. Ok? Então nós vamos avançar agora para as Escrituras, porque a nossa única regra de pé deve ser o quê? A Bíblia Sagrada. Tudo o que uma pessoa falar, ela precisa concordar ou ser subsidiada pelas Escrituras. E é o que nós vamos fazer neste momento. A Bíblia diz, temei a Deus, Tiago. O que é temer a Deus? Vamos começar a fazer uma viagem pelas páginas sagradas. Deuteronômio 13. Vamos começar. Na nossa próxima apresentação, nós vamos colocar esta expressão dentro da sua colocação histórica. Ok? Relacionada à primeira mensagem angélica, que soou em 1844, segundo o livro História da Redenção 356. Todos estão lá em Deuteronômio capítulo 13? O versículo 4 nos diz o seguinte, Após o Senhor vosso Deus, nós deveremos andar, e a Ele devemos temer, e os Seus mandamentos devemos guardar. Então aqui, o escritor do livro está indicando a obediência aos mandamentos de Deus, como o temor do Senhor. Capítulo 8 do mesmo livro, é só voltar um pouquinho atrás. Deuteronômio 8. Todos estão lá? Deuteronômio 8. Verso 6 diz assim, Guardem os meus mandamentos para andares nos seus caminhos e para me temer. Então, novamente aqui, Moisés está relacionando o temor do Senhor com a observância dos mandamentos. Na nossa próxima apresentação, nós vamos colocar estes versos do temor ao Senhor dentro da sua conotação histórica de 1840 a 1844. Então, nos dois versos que nós lemos, é relacionado a observância dos mandamentos com o temor do Senhor. Vamos a êxodo capítulo 20, voltando um pouco atrás. Êxodo capítulo 20. Nós estamos estudando a expressão temer a Deus. O que quer dizer esta ordem? E nós só estamos fornecendo informações para nutrir a nossa mente, a fim de alcançarmos com precisão a interpretação do versículo. Lá de Apocalipse 14, êxodo 20, todos estão lá? Versículo 20 diz assim, E disse Moisés a todo o povo de Israel, Não temais, pois Deus veio vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, para que vós não pequeis. Então, aqui Moisés, ele vai afunilando mais o que seria o temor do Senhor. E aqui ele já vai definindo termos mais claros, mais contundentes. Que o temor do Senhor é o homem chegar ao estado de abandonar o pecado. Não só abandonar o pecado, mas evitá-lo também. Olha o que diz Salomão em Provérbios 16. Provérbios 16. Paulo disse que as Escrituras devem ser estudadas um verso complementando o outro verso. Primeiro aos Coríntios 2, verso 13. As quais também ensinamos, disse Salomão, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Vamos lá em Provérbios 16, versículo 6, que diz o seguinte. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, o homem se desvia do pecado. Então o temor do Senhor também é nos levar a nos desviar do pecado. Não só nos desviar do pecado, mas o temor do Senhor deve nos levar a odiá-lo também. Olhem o capítulo, odiar o pecado. Olhem o capítulo 8 de Provérbios, verso 13. 8, verso 13. Todos estão lá? Capítulo 8 de Provérbios, verso 13, diz assim. O temor do Senhor é odiar o pecado. Então, em todos os versos que nós lemos até agora, o temor do Senhor está relacionado a observâncias dos mandamentos e o afastamento do pecado. Entender esses pontos, desde uma perspectiva do contexto de Apocalipse 14, relacionado às três mensagens angélicas, é muito relevante. Porque nós sabemos que no período em que as três mensagens começaram a suar, e isso aos derredores de 1844, os mandamentos estavam sendo pisados por terra. Então, naquele período, quando se foi indicado que eles deveriam ser observados, e isso seria o temor do Senhor, ocasionou grande sacudidura no meio do povo de Deus naqueles dias. Vamos ainda em Ezequiel 36. Ezequiel 36. Daqui a pouco nós vamos entrar em aspectos mais práticos do que temos falado. Ezequiel 33. Quando o temor do Senhor... Oi? 36. Eu falei 33? 33. Ok. Então, todo mundo disse, então não vou nem questionar. Ezequiel 36. Ezequiel 36, no versículo 31, é dito. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos atos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos dos vossos pecados, e das abominações que praticastes. Quando uma pessoa tem o temor do Senhor, ela vai sentir, ela vai odiar o mal, e não só odiar o mal, não só odiar o pecado, mas ela vai ter nojo de todas as suas obras de iniquidade. A Bíblia ensina que a pessoa que não tem o temor de Deus no coração, ela ama a iniquidade. Isso foi o que disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, que uma pessoa que não teme ao Senhor, ela ama a iniquidade, ela ama o pecado. Mas a pessoa que teme ao Senhor, ela tem nojo, não só do pecado, mas de todas as suas obras pecaminosas, praticadas no passado. Eu me recordo de uma história que ilustra bem essa situação de termos nojo do pecado. Foi um rapaz, que ele tinha uns 30 e poucos anos, e tinha um filho de 5, 6 anos. E esse filho sempre o acompanhava por onde quer que ele fosse, aos domingos, ele gostava de brincar, jogar futebol com os colegas, o pai. E aí todo dia após o jogo de futebol, ele tomava uns dois, três copinhos de cerveja, montava na sua moto, e ia para a sua casa. Aí chegava em casa, ficava brincando de bola com o filho, todos os dias quando ele chegava da roça, ele era agricultor, ele ficava brincando com o filho de bola, um chutando a bola para o outro, e aí o menino ficava às vezes no quarto, aí quando ele olhava pela janela, o pai chegando, ele já ia correndo encontrar o pai para poder brincar de bola ali no quintal. E esse pai, só tinha esse filho, ele era muitíssimo apegado ao menino. E aí até as pessoas falavam, fulano, você às vezes vem com o seu filho e você bebe cerveja, você não tem medo de se envolver em um acidente? Ele, não, eu bebo pouco porque eu jamais colocaria o meu filho em risco. E de fato ele bebia pouco. Mas a gente sabe que um copo de cerveja, por mais que o percentual de álcool não seja tão grande igual outras bebidas destiladas, ainda assim oferece álcool suficiente para diminuir muito os nossos reflexos. As nossas percepções. E certo dia esse rapaz, como de costume, jogou a partidinha de futebol dele, montou na moto e foi embora. E ele acabou se envolvendo em um acidente. E de fato ele não foi o culpado do acidente. Uma pessoa veio pela contramão. Mas se ele não tivesse ingerido álcool, se ele não tivesse ingerido bebida alcoólica, ele teria grandes chances de ter se desviado do acidente. Ele teria grandes chances. Semana passada mesmo eu de moto topei com um carro em uma curva próxima à minha casa e o carro entrou na contramão, totalmente na contramão. Em uma curva muito fechada. Sorte que eu estava muito atento, eu joguei a moto praticamente quase no barranco e era uma caminhonete grande e o pior não aconteceu. Mas se eu estivesse ali com os meus reflexos um pouquinho retardados, eu teria batido de frente naquela caminhonete e possivelmente não estaria aqui agora. E isso aconteceu com um rapaz. Se envolveu num acidente. Na colisão, ele foi arremessado para um lado e o filho para o outro lado. E aí ele se levantou, ele não se feriu, ele se levantou e já foi correndo para ver a criança. E aí a hora que o menino foi levantar assim, ele não conseguia. E o pai levanta, meu filho, aconteceu alguma coisa? Você está tentando acudir ali e o menino não conseguia levantar. E aí acabou que foi chamado socorro e a criança acabou quebrando a coluna. rompeu a coluna vertebral e ficou paraplégico. E aquele pai entrou numa amargura de espírito muito grande. Porque quando ele chegava do trabalho, a primeira coisa que ele via era um topetinho de cabelo tentando se colocar de pé em cima da cama, porque ele gostava, quando o pai chegava do trabalho, correr lá fora para poder brincar de bola. E aí o pai chegava de moto, a hora que ele curvava, que dava visão para a janela do quarto, ele via o filho tentando se colocar de pé. Esse homem tomou tanto nojo de bebida, tanto nojo, que é só vendo para acreditar. Só de você falar em bebida com ele, ele faz náuseas, ele tem náuseas. Ele verdadeiramente tomou nojo de bebida, porque ele tem um Cristo crucificado todos os dias dentro de casa para lembrar a ele o que o pecado traz. E toda vez que ele olha para o filho dele, ele sabe que aquele é a consequência do pecado dele. Assim como nós deveríamos olhar para a cruz do Calvário e compungir os nossos corações por sabermos que Jesus foi crucificado por causa dos nossos pecados. Esse pai tinha um Cristo crucificado dentro de casa, e eu tenho um Cristo crucificado dentro da minha casa? Ou será que isso vai precisar talvez acontecer de maneira literal para termos nojo das nossas iniquidades, a ponto de nos afastarmos delas definitivamente? O temor do Senhor deve nos levar a nos desviar e odiar o mal. É isso que o livro de Apocalipse 14 quer nos dizer, que nós devemos ter nojo dos nossos pecados. Não um nojo superficial, o nojo que aquele pai teve do álcool, por saber que o álcool somado à sua falta de prudência ocasionou a um inocente. Vamos avançar ainda analisando o temor do Senhor. Então até agora nós vimos aspectos genéricos, mas eu gostaria que nós estudássemos isso agora de maneira um pouco mais direta e também mais prática. Vamos ao livro de Jó, no capítulo 13. Livro de Jó, capítulo 13. Jó, capítulo 13, o verso 15 diz assim, Ainda que ele, Deus, me mate, nele esperarei e confiarei. Essa foi a declaração do patriarca Jó. Ainda que Deus me mate, porque ele acreditava que todas as misérias que estavam vindo sobre ele eram obras de Deus e não de Satanás. Ele não tinha a luz que nós temos hoje do transfundo que estava acontecendo na história de Jó. Mas esta foi a declaração dele depois de todas as assolações que ele sofreu, ter perdido família e tudo mais. Ainda que Deus me mate, nele confiarei e esperarei. Olhem ainda outra declaração semelhante no mesmo livro, capítulo 19. Capítulo 19 de Jó, verso 25. Jó 19, verso 25 diz, Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Nós vamos ver daqui a pouco que Jó sofreu de terríveis úlceras que estavam comendo palmo a palmo a pele do seu corpo. e ele declara, ainda que estas doenças, que estas úlceras, ainda que estas úlceras comam toda a minha pele, com minha carne, eu vou glorificar a Deus. Esta era a atitude do patriarca Jó, independentemente das circunstâncias. Mas Satanás dizia o quê? Olhem o capítulo 8. Perdão, olhem o capítulo 1 de Jó. Esta era a atitude de Jó. Eu posso perder tudo, mas eu continuarei temendo ao Senhor. Mas o que dizia Satanás? Jó capítulo 1, Jó 1, 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura, teme Jó a Deus em vão? Jó temia a Deus. Deus sabia que Jó o temia. Mas Satanás disse, Por acaso, Jó tem te temido em vão? Ou ele teme porque ele tem benefícios? Ou ele teme porque você tem cercado ele de bênçãos? Tem dado prosperidade? Deus disse para Satanás, Mas não, Jó não me teme por interesses. Jó não me teme porque ele vai ter benefícios. Ele me teme porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, disse Salomão. Ele temia o Senhor porque ele amava ao Senhor. Por isso que ele temia. Ele não temia por medo, senão por respeito. Prova de que o temor de Jó não era um temor com segundas intenções, é que Deus permitiu que Satanás retirasse tudo o que Jó possuía. A começar por aquilo que mais dói quando se é tocado, que é a família. A primeira coisa que Satanás fez foi destruir toda a família de Jó. desde filho, filha, gerro, neto, destruiu tudo. Não foi o suficiente para que Jó deixasse de temer a Deus. Então ele tocou em todas as posses de Jó. Jó era um homem próspero. Ele tinha boa condição financeira, um homem de aquisições. Satanás removeu tudo e ainda assim ele continuou temendo a Deus. E o verso 22 do capítulo 1 ainda afirma. Em tudo isto que aconteceu com Jó, ele não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Quando nós sofremos sérias perdas, quando nós passamos por dificuldades reais, é que nós vamos saber se realmente nós tememos ao Senhor. Quantos aqui conhecem aquele hino que a letra é o seguinte? É 230. Eu canto direto e agora me deu um branco. Sou feliz com Jesus. Esse, não é? Se me deres gozar, se durar mais forte e sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber Que feliz com Jesus Rei de estar Esse hino foi escrito por um homem que vivia nos Estados Unidos. Ele era um homem de posse, tinha muito dinheiro. E aí, certa vez, houve um acidente nos seus bens e um dos seus filhos morreu nesse acidente. E aí, para apaziguar um pouco a dor do coração dele, da esposa e das suas outras, dos outros três ou quatro filhos, ele decidiu fazer uma viagem à Europa. Enquanto ele cuidava de algumas coisas, ele mandou a esposa com os outros filhos atravessarem o Atlântico e ele pretendia encontrá-los do outro lado logo depois. Mas o que veio a acontecer é que aquele navio que estava indo para o outro lado do oceano acabou também naufragando. E aí ele só recebeu um recado por telegrama Só Eu Sobrevivi. E nesse primeiro telegrama ele nem sabia quem tinha sobrevivido. Ele só sabia que só tinha uma pessoa da família dele que tinha sobrevivido. E aquele homem foi tomado de tão angústia e tal tristeza que ele começou a escrever esse hino. Sou Feliz Com Jesus. E ele imediatamente embarcou para a Europa e aí ele falou para o capitão quando você estiver passando exatamente no lugar que o navio naufragou eu quero que você me avise. E aí a hora que estava passando e nessa altura ele já sabia que todos os outros filhos tinham morrido também. Só sobrou a esposa. E aí o comandante falou olha, nesse mesmo lugar aqui foi o local em que o navio afundou e onde os seus filhos estão sepultados. E ele voltou então para o seu quarto e deu continuidade. Naquela noite ele concluiu a letra desse hino. Embora me assalte o cruel Satanás. Me ataque com visprovações. E aí segue um hino lindo. Então, meus irmãos, escrever um hino deste num momento de dor é só para alguém que tem o temor do Senhor. Sou Feliz Com Jesus. Ou seja, Jesus me satisfaz mesmo quando eu perco aquilo que é valioso para mim. É só para quem tem o temor de Jesus no coração. E esta era a atitude de Jó. Ele perdeu tudo e continuou sendo feliz com Jesus. Continuou temendo. E aí, novamente, Satanás disse ele continua te temendo porque ele é saudável. E Satanás é terrível. Ele vai até as últimas consequências para nos assolar. Você deixou ele ter saúde. já tinha perdido tudo. Mas ele ainda ambicionava a saúde de Jó. Ele disse toca na saúde dele para você ver se ele não vai blasfemar contra ti. Toca na saúde. E aí você vai ver se ele vai continuar te temendo. E Deus, novamente, autorizou que ele tocasse na saúde de Jó. E Jó foi assolado de terríveis enfermidades. tanto que o capítulo 2 indica que no verso 13 que certa vez ele permaneceu sete dias sentado em cima de cinzas. E ele nem se mexia de tanta dor. Cascões enormes se formavam no seu corpo que ele tinha que raspar com caco de telha. Mesmo assim, o verso 10 diz em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios e não cessou de temer a Deus. Jó é uma indicação clara de que um homem unido ao Espírito Santo pode temer a Deus mesmo em face das piores circunstâncias. Temer a Deus de maneira condicional qualquer um pode fazer. Temer a Deus de maneira incondicional aí já não é para qualquer um mais. temer a Deus quando as circunstâncias são favoráveis. Estou prosperando. Tenho saúde. A minha família está prosperando. Todo mundo com saúde. Todo mundo bem. É fácil. Agora, permanecer temendo ao Senhor diante de perdas reais já vamos encontrar um número bem menor. Mas ainda nas escrituras existe um outro personagem que temeu a Deus mesmo em face da perda daquilo que lhe era mais valioso. Olhem comigo Gênesis capítulo 22. Gênesis 22 verso 1 diz E aconteceu depois destas coisas que provou o Deus a Abraão e disse-lhe Abraão e ele respondeu Eis-me aqui e o Senhor disse Abraão eu gostaria que você tomasse o teu filho Isaac o teu único filho a quem você ama e o oferecesse em um holocausto. Esta foi a ordem do Senhor a Abraão Existia para Abraão algo mais valioso do que Isaac? Não Isaac era a própria extensão da vida de Abraão o filho da sua velhice o filho que ele sempre desejou o filho da promessa tocar em Isaac era semelhante a tocar no próprio Abraão e se Deus tivesse falado assim Abraão eu quero que você tire a sua própria vida Deus não ia pedir isso obviamente mas para Abraão seria muito mais confortável muito mais confortável do que tirar a vida do seu doce Isaac mas Deus precisava provar a fé do seu servo porque anteriormente ele havia demonstrado falta de fé e Deus precisava reivindicá-lo diante do universo Deus precisava reivindicá-lo diante do universo o universo não leu nosso coração Deus leu nosso coração Deus sabia que Abraão tivera se arrependido verdadeiramente e ele desejou tornar patente para todo o universo aquilo que a sua onisciência sabia e pediu para que Isaac sacrificasse o seu filho o verso 4 diz que eles caminharam durante 3 dias desde a casa de Abraão até o monte Moriá e tão especial se tornou o monte Moriá que o templo de Salomão foi edificado neste lugar este local passou a ser cenário de grandes eventos caminharam 3 dias até o local designado e Hebreus 11 no verso 17 diz que Abraão levantou então o altar e ali diz que ele ofereceu Isaac ele ofereceu Isaac ofereceu não intenção o verbo ali é um verbo transitivo direto que denota ação e não intenção quando Abraão recebeu a ordem de executar o seu filho na sua mente ele matou Isaac quando Abraão caminhou desde sua casa até o monte Moriá 3 dias ele caminhou com um defunto do seu lado Isaac era um morto vivo porque na mente de Abraão Isaac já estava morto porque Abraão tinha convicção de que ele iria fazer aquilo que Deus tiver ordenado e o verso 10 diz assim Gênesis 22 verso 10 e estendeu Abraão a sua mão e tomou um cutelo e ia imolar o seu filho verso 11 mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse Abraão Abraão e Abraão respondeu eis-me aqui verso 12 e o anjo disse Abraão não estenda a sua mão sobre o moço e não lhe faça nada porque agora verdadeiramente sei que você teme a Deus pois não me negastes o teu único filho temer a Deus é render tudo no altar de Cristo ainda que isso ainda que isso venha me causar grande dor ainda que isso venha me trazer grandes perdas ainda que isso venha me causar profundos sofrimentos deixando profundas cicatrizes temer a Deus é render tudo no altar de Cristo inclusive Isaac durante três dias Abraão caminhou com Isaac Isaac morto do seu lado e ao terceiro dia Isaac ressuscitou olhem comigo Hebreus capítulo 11 Hebreus 11 todos estão lá em Hebreus 11 Hebreus 11 o verso 17 diz assim pela fé ofereceu Abraão a Isaac ofereceu não foi intenção na sua mente ele ofereceu quando foi provado sim aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu único filho sendo lhe dito em Isaac será chamada tua descendência Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar Abraão falou mas Deus prometeu que ele seria o filho da promessa dele da sua linhagem veria o Messias se Deus prometeu qual era a convicção de Abraão ainda que nenhum homem tivesse ressuscitado Deus vai ressuscitar ele Deus vai ressuscitar verso 19 e daí em figura Abraão recebeu Isaac dos mortos ao terceiro dia assim como Deus feriu o seu coração oferecendo Jesus para recobrá-lo dos mortos ao terceiro dia Abraão ofereceu o seu filho para dos mortos recobrá-lo ao terceiro dia isso é temer a Deus é quando nós dedicamos tudo o que temos e tudo o que somos no altar de Cristo independentemente dos resultados Salomão resume o temor do Senhor da seguinte maneira Eclesiastes 12 Eclesiastes 12 Salomão resume de uma maneira muito contundente Eclesiastes 12 verso 13 todos estão lá em Eclesiastes de tudo aquilo que nós temos ouvido o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos pois isso é o dever de todos os homens teme a Deus e guarda os seus mandamentos pois isso é o dever de todo homem e o verso 14 complementa com o capítulo 14 de Apocalipse porque Deus porque devemos temer a Deus porque Deus há de trazer o juízo sobre toda a obra assim como Apocalipse 14 diz temei a Deus porque é vindo o juízo Salomão diz teme a Deus e guarde os seus mandamentos porque Deus vai trazer juízo sobre o seu povo então meus irmãos de tudo que foi dito eu gostaria só de salientar o seguinte Deus não nos pede que o temamos porque ele é um Deus egocêntrico um Deus que espera que os seus filhos que as suas criaturas tenham medo ou temor dele Deus nos pede que o temamos porque temer ao senhor o maior beneficiado não é o senhor senão nós mesmos se nós temos uma menina de 16 anos que namora com outro rapazinho e se ela teme ao senhor ela pode estar segura de que ela não vai sofrer nenhum tipo de prejuízo se casando grávida ou qualquer coisa desta natureza se eu tenho um rapazinho que tem o temor do senhor no coração ele não vai se envolver com drogas com bebidas em negócios perigosos alheios se a esposa teme ao senhor tem a lei no coração ela não vai após outros homens trair o seu marido se o homem tem a lei no coração se ele teme ao senhor a sua senhora a sua esposa pode ficar descansada que ela não vai presenciar ou viver ou sofrer melhor dizendo um adultério então quando o homem teme ao senhor o homem no sentido genérico digo nós somos os maiores beneficiados o privilégio é nosso porque o temor do senhor é se desviar do mal observaste tu meu servo Jó homem íntegro que se desvia do mal Jó se desviava do mal e temer ao senhor é se desviar do mal então quando a palavra de Deus diz temei a Deus e dai-lhe glória Deus está simplesmente nos oferecendo uma receita que é para nossa própria proteção quando a lei de Deus está no meu coração quando o temor de Deus está no meu coração eu posso descansar tranquilo eu posso repousar em paz eu não vou ter nenhuma mal notícia vindo da rua relativa ao meu filho eu não vou receber nenhum telefonema suspeito de outra mulher acerca do meu esposo ou vice-versa quando tememos ao senhor as bençãos inevitavelmente vão vir sobre minha vida ah mas Jó teve uma vida destruída mas o mesmo livro de Jó diz que Deus multiplicou tudo aquilo que Jó tinha na sua vida lhe deu mais filhas do que ele tinha e mais posses do que ele tinha quando sofreu as assolações de satanás então não temamos temer ao senhor não temamos temer ao senhor porque será de benefício para nossa própria casa para nossa própria vida é por isso que esta mensagem foi dada com grande voz e o anjo saiu gritando temei a Deus uma mensagem urgente para que nós tenhamos o cuidado de temer ao senhor porque esse é o dever de todo homem amém 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 amém